Eu moro na Bahia, pronto subi, mori um dia Tô baindo noite e dia, não era isso que eu queria Eu vim me barata sem o pau Eu vim no ombro do chumeco, o povo com o infinito Enventando o chume, inventando os peitos fedorentos Até minha bunda fez um carro Chegando na capital, puta fechou legal Esquimando apagando o pau, mas dormindo lá na mal Precisando reformar, fiz a futura e pôde em quadré Agora eu tranquei a detentadura pra completar a beleza Eu estava em Hotstar Svai do chão F internship F de indagintos F de indagintos Sendo com o jumento da maldura Passei parada, me dei de frente como a burra Saia voando, parecia um foguete Só não exornei meu corpo Passei parada, me dei de frente Eu me mandei, eu vou lutar, vou aguentar Eu vou invadir a todo o lance Ninguém vai te socorrer Fugir montanha, multidão, salvo do mar Meu corpo, cururitado, para o céu vai morrer Depois desse comprimento, uma manilota de ilusão Pra aumentar o meu amigo, vai ser fora Passei os dentes E me deixando as mãos no céu